Oi, gente! Vocês sabem como surgiu o Código Braille? Tudo começou a partir da necessidade de acesso à cultura escrita sentida por Louis Braille, que aos 3 anos de idade perdeu a visão em um acidente doméstico na França. Aos 14 anos, Braille foi apresentado a um capitão do exército que desenvolveu uma linguagem escrita em alto relevo para que pudessem ser transmitidas informações de batalhas aos militares e que essas pudessem ser lidas até mesmo no escuro. A invenção era bastante complexa. Mesmo assim, Braille sentiu-se inspirado e na sua adolescência decidiu realizar alguns experimentos e aos 16 anos ele já julgava ter algo funcional. Surgiu, então, um alfabeto em relevo de leitura tátil, utilizado até hoje por diversos países como ferramenta indispensável para a autonomia das pessoas cegas. A invenção recebeu o nome de Código Braille, onde as 63 combinações representam letras, pontuações, acentuações, sinais matemáticos, musicografias, entre outros. Em 1854, o Braille chegou ao Brasil, trazido por José Álvares de Azevedo, que aprendeu a utilizar o código ainda na França e se tornou, então, patrono da educação de cegos no Brasil. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti